Aleluia! Eu sou com uma panela de pressão Não dou aleluia à toa não Vai se esquentar muito, aí eu dou Nunca mais a gente se encontrou Você nunca mais apareceu Estou sentindo saudades Seu lugar está vazio dentro da casa de Deus Nunca mais a gente se viu Pra falarmos desse amor maior Quero te encontrar de novo E assim junto caminharmos Com este povo do Senhor Cadê o povo? Onde tá o povo? Cadê você? Cadê o céu? Que não apareceu mais Estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Aleluia! Aleluia! Prendeu na escola Prendeu na escola No momento desprezou Foi na igreja que você sentiu O que agora já não sente mais Ouça bem o meu conselho Jesus Cristo está voltando Vem de novo, sente paz Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Cadê você? Estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz É arranjo do Misael Precisamos orar pelo Edson Coelho Está muito enfermo Mas cadê você? Mas cadê você? Que não apareceu mais Estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Agora o papo O papo com o Pé que foca Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você foi embora Nunca mais voltou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aonde está você? Cadê você? Estou sentindo sua ausência Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você?